Este capítulo trata das lâmpadas do candelabro, que eram as luzes do santuário, e a dedicação dos levitas. Arão deveria acender as lâmpadas do candelabro de ouro de tal maneira que a luz brilhasse em direção à frente do candelabro. Se a luz representa o testemunho do Espírito Santo e o candelabro é a figura de Cristo, então temos aqui um lembrete de que o ministério do Espírito é glorificar a Cristo. A consagração dos levitas é descrita a seguir. Primeiro, eles foram aspergidos com a água da purificação. Eles rasparam o corpo com uma navalha e lavaram suas roupas. Como representantes do povo, impuseram as mãos sobre as cabeças dos levitas à entrada do tabernáculo. E Arão ofereceu os levitas perante o Senhor como oferta de movimento. Então, Moisés ofereceu holocausto e oferta de expiação. Depois, Deus repete que ele havia escolhido os levitas para pertencerem a ele, em vez de os primogênitos que haviam reivindicado como seus após o Êxodo. Os levitas foram designados para servir os sacerdotes. A consagração dos levitas foi feita como haviam sido ordenado e eles começaram o seu serviço em conexão com o tabernáculo. Na parte final do capítulo, somos informados de que os levitas tinham que servir dos 25 anos aos 50 anos de idade. Aqueles que se aposentaram aos 50 anos de idade não faziam mais trabalho pesado, mas eram autorizados a continuar como supervisores. Os versículos 25 e 26 distinguem entre ministério e serviço ou fazer a guarda. O primeiro é o trabalho pesado. O segundo é a supervisão. Amigo e amiga, todo cristão foi redimido, purificado e separado para servir ao Senhor. E você? Como é que você serve ao Senhor? Deixo essa pergunta com você. Bençãos para você e sua família no dia de hoje.